Já com os detalhes completos de um acidente com vítima fatal registrado hoje pela manhã na PR-445 nas proximidades da Universidade Estadual de Londrina. O acidente aconteceu neste trecho da PR-445 que está em obras em frente ao EL. A gente percebe aqui um desnível na pista. Este desnível pode ter provocado o desequilíbrio do motociclista. Ele acabou perdendo o controle da moto e batendo contra uma placa que estava aqui afixada neste bloco de concreto. Depois disso ele bateu contra um Fiat Uno que vinha no sentido contrário, teve lesões graves e acabou morrendo no local. A namorada dele estava na garupa da moto e foi atendida pelo SEAT. Ela levou sorte, o impacto foi bem grande, o rapaz acabou falecendo no local. Ela só teve algumas escorações pelo corpo e uma suspeita de fratura no tornozelo, mas sem risco de vida. O rapaz, o Clayton, quando vocês chegaram aqui ele já estava morto? O Clayton ali teve um TCE grave, nem se a gente estivesse aqui no local ele não conseguiria salvar a vida dele. Um TCE com várias fraturas ali na região de crânio, bem complicada a situação dele, então infelizmente ele acabou morrendo no local. Complicado o atendimento às vítimas num local como este daqui, que é uma rodovia que está em obras e também é um tumulto de pessoas em volta do atendimento? Foi até difícil a gente chegar até o local aqui, é um horário de pico, sete e meia da manhã, já está bem tumultuado aqui a BR por causa das construções aqui. Então foi com dificuldade a gente chegar no local aqui, muitos veículos parados para verificar o acidente, então foi um pouquinho complicado. Como é que aconteceu o acidente? Ele vinha vindo de lá para cá, ele estava vindo atrás de um caminhão e ele bateu na lateral do meu carro, perdeu a direção ali. O senhor estava seguindo aqui no sentido Shopping Cambé e ele vinha no sentido contrário? Isso, no sentido ao contrário, ele perdeu a direção. Ele vinha rápido ali na outra via? Então quando eu vi ele atrás do caminhão, ele já veio batendo em mim. Invadiu a pista contrária? Invadiu a pista contrária, bateu na lateral do meu carro, acabou com a lateral do meu carro. E acabou com a vida, né? E acabou com a vida. O pior de tudo isso, cara, a lateral do carro ali não é nada. O carro não é nada. Que o pior de tudo é o cara perder a vida desse jeito, cara. O meu carro nem danos materiais se viram depois. Agora o menino ali, o Cleiton Thiago da Silva, 19 anos de idade apenas, infelizmente não suportou os ferimentos e morreu no local, cara, dessa perigosa PR-445, que não perdoa erro. Essas obras aí, infelizmente, cara, por falta de sinalização e aquela buraqueira, o trânsito intenso também, vem causando alguns acidentes graves por toda a extensão da 445. E hoje pela manhã, o Cleiton Thiago da Silva, de 19 anos, infelizmente morre nesse trágico acidente. E hoje pela manhã, o Cleiton Thiago da Silva, de 19 anos, infelizmente morre no local. Obrigado.